E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez vai ser um vlog, porque eu adorei fazer vídeos externos, então... Vai ser isso aí, velho, eu tô aqui na Praça da Glória, aqui perto da minha casa E eu vou aproveitar essa oportunidade aí pra gravar o início do vlog de hoje Que eu vou pra Klug Beer Ronsens Service E como é um vlog, eu falo da minha vida, eu falo das minhas coisas Então eu comprei pra levar pra esse evento e pra outros eventos também Pra gravar em casa, etc, uma cinquentinha Que é uma maravilha linda, maravilhosa Não é a melhor do mundo, mas dá uma sacada aí Olha isso aqui gente, é uma minota, não é uma maravilha linda, maravilhosa Mas é uma belezinha aí, ó Ela é 1.7, muito bacana, tá? Muito linda, 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 adorei a imagem dela E eu vou falar por que que eu comprei ela Olha o tamanho dessa lente, gente Além dela ser muito grande e ruim de carregar pra fazer vlog, essas coisas Ela é muito pesada, velho, muito pesada mesmo Já que tá na câmera aí agora, ela é uma pancakezinha pequenininha Que não pesa nada, velho, nada, nada, nada Porém, eu preciso fazer vídeos mais de longe Essa câmera, ela tá, tipo, muito longe de mim Tipo isso aqui, ó Na verdade, eu nem testei a distância dessa câmera Eu só peguei a distância que ela tava Dei um passo pra trás, coloquei ela um passo pra trás E tô filmando, velho E é isso aí, espero que esteja bom Mas é isso aí, gente Depois eu mostro a diferença de uma lente pra outra aí Pra vocês verem a distância dela Porque eu acho que eu já fiquei aqui demais Apesar de eu estar gostando de fazer vídeo aqui Mas o dia longo hoje tem muita coisa pra fazer Então, vambora? Olha mais aqui de novo Tô esperando aqui o Sam Já é de noite, já Já tá bem de noite Ele vai me dar carona aí E quando ele chegar eu volto Apesar dele tá um bocadinho atrasado Mas, tô esperando ele aí Se ele vim, vem Se ele não vim Fudeu! Se ele não vim, vem E aí O que é isso? 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 O que é isso?